Tiqui-tiqui-tac Tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco por que sente dor Tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Não do sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco por que sente dor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Não do sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui O tic-tac tá tocando no meu coração O tic-tac, tic-tac O tic-tic, tic-tac do meu coração